Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com informações sobre a reformulação do Bolsa Família ainda nesse ano de 2021. O ministro, o novo ministro da Cidadania, o João Roma Neto, ele falou sobre as mudanças que serão feitas após o pagamento do auxílio emergencial. Ele também fala sobre o valor do auxílio, que é muito pouco, quando trata-se do valor médio de R$ 250,00. Ele disse que o valor é muito pouco e aí a gente pergunta quem são esses que estão mais sofrendo nessa pandemia. Você vai ouvir o que foi que ele falou durante uma entrevista. Preste atenção porque mudanças vêm aí com os beneficiários do Bolsa Família. Previsão após o pagamento do auxílio emergencial. Escuta o que foi que ele falou. Justamente a população em situação de vulnerabilidade, os brasileiros que estão distantes do mercado de trabalho, aqueles que não conseguem inserção nesse mercado e, portanto, são pessoas que passam por muitas privações, que têm fragilidades desde do quesito habitacional até o quesito de seu próprio sustento e também de capacitação. Então, esses brasileiros que estão justamente nessa situação é que precisam realmente da ação do Ministério da Cidadania. E quantos são, ministro, aproximadamente? Olha, Augusto, o Bolsa Família, por exemplo, no mês de março bateu recorde. Chegamos a 14 milhões 520 mil famílias cadastradas no Bolsa Família. Então, aí é um universo de brasileiros. Mas com o advento do auxílio emergencial, que no ano passado chegou a executar 294 bilhões de reais, isso resultou para o Estado brasileiro uma gama de informações que o Estado, inclusive, não dispunha. Então, com o cruzamento de muitas fontes de dados, foram quase 200 fontes de dados, foram mais de 150 milhões de CPFs cadastrados, um empenho de outurno das equipes do Ministério da Cidadania e de outros órgãos, muitos colaboradores, aos quais eu já agradeço o empenho. Mas isso resultou também em uma gama de informação para o Estado brasileiro. E só agora, nessa nova fase do auxílio emergencial, agora em 2021, esse público chega a cerca de 40 milhões de famílias. Então, é um universo muito grande. E hoje, na Bahia, pela manhã, na inauguração de 22 quilômetros duplicados da BR-101, eu comentava que mais de 30% da população baiana está inserida no programa Bolsa Família, por exemplo. 30%. Então, é um número muito expressivo de um Brasil que expõe não só suas desigualdades, mas sua diversidade também, inclusive nesse quesito de assistência social, que é o foco principal do Ministério da Cidadania. É um ministério muito abrangente, como nós podemos conversar aqui, que vai desde a parte de esportes, a parte de prevenção, o uso de drogas, mas o seu carro-chefe, sem dúvida nenhuma, é a assistência social, é justamente o cuidado brasileiro que mais precisa. Portanto, foi uma entrevista que o ministro, o novo ministro João Roma Neto, ele deu na última segunda-feira e falou sobre, falou de vários temas, inclusive sobre as mudanças do auxílio emergencial, quando foi rebaixado de R$ 600 para R$ 300, de R$ 300 para R$ 150, o valor médio é de R$ 250 e as manchefes que recebem R$ 375. Ele lamenta, lamentou esse valor, disse que o valor do auxílio emergencial de R$ 250 é muito baixo, mas aí que mudanças virão agora com o Bolsa Família e auxílio emergencial. Esses foram os principais pontos dessa entrevista aí com o João Roma. Pois é, foi uma entrevista dada na última segunda-feira, lembro que ele está no cargo desde fevereiro, no lugar do ex-ministro Onyx Lorizzone, e aí o deputado, ele comentou, agora, ministro, né, comentou que um dos seus projetos para esse ano é lançar uma reformulação do programa Bolsa Família. O que foi que ele falou? Eu vou dizer agora o que ele vem conversando com o presidente Jair Bolsonaro. Antes de mais nada, como é que você está? Está tudo bem? Pedir logo uma coisa importante para você, para você dar um like, dar um joinha aqui, dar essa marazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que quer aprecer as nossas informações, deixe like agora, é importante, porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome? Se inscrever, se destacar em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Pois é, ele disse o seguinte, abre aspas, tenho conversado muito com todo o Ministério da Economia, com o presidente Jair Bolsonaro, e temos um desenho de por onde seguir, mas ainda preciso validar isso, já assim que o auxílio emergencial foi encerrado. O auxílio, nesse momento, gera uma economia que possibilitaria recursos para reforçar o Bolsa Família nos últimos cinco meses do ano, mas quando se faz isso, você entra em um sistema de permanência. Então, aí é que está o problema, são as fontes e recursos para o futuro, para os próximos anos. Está bem claro que investir na área de assistência social gera e gera um efeito positivo para o país, até mesmo no sentido econômico. A gente lembra o que foi que aconteceu em 2020, quando pagava R$ 600, R$ 1.200, chegou até a pagar R$ 1.800, a economia do Brasil deu um pulo, né? E agora a queda, a miséria, a pobreza, a fome, quando baixou para R$ 375, R$ 250 e R$ 150. Ele foi questionado sobre quais seriam as diferenças do Bolsa Família do governo Bolsonaro para o do governo do PT e ele ressaltou que não é mais um programa que busca voto da população mais pobre e trabalha com transparência. O que foi que ele falou? Abre aspas. Hoje, tem um programa estruturado em tecnologias que identificam as pessoas que precisam e não simplesmente critérios subjetivos para agradar algum chefe político. O que se busca agora, nesse momento de reformulação, é o somatório que essas políticas públicas possam estar mais claras e que a percepção do cidadão consiga atingir o princípio daquela política pública. O Estado quer que ele progrida e se emancipe, falou o ministro João Roma Neto durante a entrevista. No caminho da assistência social durante a pandemia, o ministro também falou sobre o auxílio emergencial e seus novos valores de R$ 250 que começou aí no dia 6 de abril. E aí ele disse com as suas palavras, abre aspas, é pouco esse recurso, mas faz toda a diferença para a família que não tem o que comer em casa, que não tem nada. Não é o pretendido, mas é um alento. Ninguém vai trocar o emprego por um auxílio. No emprego você tem um salário mínimo e os benefícios e o auxílio não consegue suplementar essas ofertas e aí está a importância de continuarmos com a economia girando. Quando se fala de auxílio emergencial, tem que falar de fontes e recursos e se não consegue essas fontes, você faz os mais pobres sofrerem ainda mais, comentou. O ministro admitiu que houve um erro na suspensão do benefício nos primeiros meses do ano, que a gente já vinha falando que não era para ter parado janeiro, fevereiro e março. Isso provocou um aumento na pobreza, no número de pobres, de fome, enfim. Mas por entender que a covid-19 estava refluindo e que no momento que as coisas apertaram, o governo retomou com os pagamentos três meses, né, de forma atrasada, inclusive. Bem, sob uma possível prorrogação do auxílio, o ministro João Roman disse que é possível e ele falou, palavras deles, palavras dele, abre aspas, para ampliação, é preciso apontar novas fontes e recursos e precisa de autorização do Congresso Nacional. Até o momento, o governo está preparado para a reestruturação do Bolsa Família e que não abrange aos 44 milhões de famílias do auxílio. Então, precisamos encontrar um meio termo para essa saída do auxílio emergencial, comentou, mas sem dizer que de fato poderia ser feito. A entrevista dele foi longa, foi mais de uma hora, né, e aí o que chama atenção é que a reformulação do Bolsa Família já está pronta e agora cabe discutir com o presidente Jair Bolsonaro. Vocês lembram daqueles valores que o ex-ministro Onyx Lorizone falava? Em aumentar de duzentos a duzentos e cinquenta reais o valor médio, em dar premiação para os estudantes de mil reais durante o ano, duzentos reais por mês. As mães teriam direito a um auxílio de duzentos reais, isso seria um auxílio creche, pois tudo isso está no seu pacote e essas mudanças devem acontecer assim que pagar o auxílio emergencial, ou seja, os beneficiários do Bolsa Família, assim que acabar o auxílio, voltarão e voltarão com boas surpresas, pelo menos é isso que ele vem dizendo, mas aí ainda vai depender de uma decisão final do presidente Jair Bolsonaro. Reformulação do Bolsa Família é necessário, tem que aumentar os valores e tem que aumentar umas vagas e ele e isso ele vem defendendo, tem que ter umas vagas porque muita gente está desempregada e muitas famílias estão precisando sim dessa ajuda e ajudar a aumentar os valores. Vamos acompanhar. Da tua opinião sobre isso, você concorda com o ministro, o João Roma Neto, que deve aumentar umas vagas, aumentar os valores, dar mais vaga para as minhas famílias carentes, é esse ou são essas as mudanças que vêm por aí? Ó, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp e na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, quer estar na minha lista, vai lá, lista de amigos, blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, comenta aqui, você concorda com o ministro ou não? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.